Caso Henri Borel, mãe e padrasto de Henri criam contas em redes sociais para falar sobre investigação do caso. Ainda ontem recebemos mensagens sobre um canal criado no YouTube onde supostas testemunhas defendiam o casal nas investigações do caso no qual Jairinho e Munique, mãe e padrasto de Henri, se tornaram investigados. Nele, testemunhas defendiam e contavam histórias positivas e de quanto Jairinho é uma pessoa incrível. Mas as testemunhas não mostravam o rosto, tinham as vozes distorcidas e nem mesmo os comentários para os vídeos foram permitidos. E mais, minutos depois os vídeos foram apagados, restando apenas um vídeo do advogado de Jairinho e aquele de um suposto motorista. Nos deparamos com um perfil em uma outra rede social, onde a professora Monique Medeiros da Costa e seu namorado, um médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, um doutor Jairinho do Solidariedade, contrataram equipes de profissionais especializados em redes sociais para abastecer um perfil em uma rede social e criar um site dedicado a publicar as versões dos dois sobre a morte do filho dela. O perfil no Instagram foi aberto com o nome do menino e, na descrição, a informação de que o objetivo é esclarecer a verdade sobre a apuração acerca do caso. Henri Borel Medeiros, de 4 anos, morreu na madrugada de 8 de março. Na última semana, uma página com o nome do menino foi aberta no Instagram de quinta para sexta-feira e 18 fotos de Monique com o menino na praia, na cama e na piscina foram postadas. Com as imagens, havia mensagens como Todas as publicações, no entanto, foram apagadas por volta das 15h30 da última sexta-feira, dia 2 de abril de 2020. Em uma das fotos, Monique estava na praia com o menino e escreveu Na manhã desta terça-feira, dia 6, quatro novos posts foram feitos. Neles, havia vídeos com relatos de quatro supostas testemunhas. Nestes vídeos, as testemunhas rebatiam as acusações de agressões feitas por uma ex-namorada de Jairinho em depoimento prestado na 16ª DP da Barra da Tijuca, no inquérito que apura a morte do Henri. Além de um homem que se diz amigo do parlamentar, três mulheres que trabalham com ele e apresentam outra versão para o relato da cabeleireira, eles dizem que a moça se apaixonou pelo vereador enquanto ele era casado e perturbou a sua vida e da sua ex-mulher, a dentista Ana Carolina Ferreira Neto, que também já fez uma ocorrência contra o ex-marido em certa ocasião, que depois foi arquivada. Em entrevista ao jornal O Globo, a cabeleireira relatou que foi agredida por ele, que a perseguiu após o término do relacionamento. Ela contou ainda que sua filha relatou ter apanhado e até tido a cabeça afundada em uma piscina por Jairinho. O caso está sendo investigado em outro inquérito aberto na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. Até o fim da manhã desta terça-feira, as quatro publicações feitas no perfil Henri Borel Medeiros possuíam cerca de 500 comentários, sendo a grande maioria deles críticas a Monique Jairinho. É um perfil de Instagram que vai esclarecer a verdade? Com esses depoimentos que não querem dizer absolutamente nada, provocou uma mulher. Muitos dos internautas usam a hashtag Justiça por Henri. Nós também recebemos mensagens, inclusive de uma escrita que disse ter mandado uma mensagem que em seguida foi apagada. Na mensagem ela escreveu Entendo que isso é o seu trabalho. Ela escreveu em uma foto onde estava Jairinho, Monique e Henri. Ela escreveu endereçada ao advogado do casal. Entendo que isso é o seu trabalho. Todos têm o direito a uma defesa. E se não fosse você, seria outro no seu lugar fazendo o mesmo. Mas não está convencendo não. Se a ideia é mudar a opinião pública com esse canal, estão passando longe disso. Não quero julgar ninguém. Só quero saber a verdade sobre a morte do Henri. Não quero saber se a mãe era ótima, se o padrasto era ótimo, se a testemunha é mentirosa, se o delegado é imparcial, se o pai era ausente, como já afirmaram por aí. O que queremos é a verdade sobre o fato de que uma criança morreu de uma hora para outra ainda sem explicação plausível. E então a mensagem de Cris foi apagada. No início da tarde, novamente, todas as postagens foram apagadas e todo o seu conteúdo foi colocado no site criado pelo casal. No Instagram, três novas publicações feitas pelo advogado André França Barreto, que representa Monique Jairinho, foram publicadas. Em um texto anexado a um dos vídeos, o casal agradece as mensagens de carinho e apoio. Estamos certos de nossa inocência, confiamos nas autoridades e acreditamos que a justiça prevalecerá. Há qualquer especulação oportunista. É uma tática de pessoas que estão sendo muito agredidas afirmarem que estão recebendo carinho público, como já vimos no caso Flor de Lise, e continuamos a ver sempre. Procurado pelo Globo, o advogado informou que as redes foram criadas para apresentar informações importantes diante da repercussão e das variadas informações desencontradas sobre o caso de Henri, seguidas de acusações absurdas e infundadas. O que dá a impressão é que o advogado do casal criou um perfil para desmerecer as investigações, as testemunhas, a mídia, o pai da vítima, e não libera comentários. Quem não deve, não teme. O que mais causa estranheza é o desmerecimento das investigações, das testemunhas e do pai da vítima, e a não liberação dos comentários. Se eles estão recebendo tanto apoio, onde estariam esses apoios? Matemática básica. Hoje, ao nos depararmos com este perfil, na descrição está Perfil criado para demonstrar a verdade para que a justiça prevaleça sobre as especulações, para que a justiça prevaleça. Um canal onde desmerecem as investigações, desmerecem as testemunhas, desmerecem a vítima, o pai de uma criança, que está com o coração dilacerado, onde comentários estão moderados, e na descrição ainda finalizam com uma frase bíblica, que está em evidência ultimamente, de João, que diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há nada mais verdadeiro do que ter uma consciência tranquila. Então vamos liberar estes comentários. Na página, na verdade, o que vemos são cinco vídeos, quatro em formatos IGTV e um em normal, da rede do advogado do casal, onde ele conta histórias positivas sobre seus clientes, desmerece as testemunhas, as investigações. Mais atualizações do caso. Ao que se sabe, três porta-retratos com fotos da professora Monique Medeiros da Costa e Silva e do seu namorado foram encontrados por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro desmontados no chão do quarto da empregada no apartamento 203 do Bloco 1 do condomínio Majestic, no Cidade Jardim, na zona oeste do Rio. No quarto do casal, havia outras três imagens deles com o filho dela, Henri Borel Medeiros, de quatro anos, que morreu na madrugada do dia 8 de março. Os porta-retratos estavam em uma sacola de uma rede de papelarias perto aos produtos de limpeza da lavanderia e foram vistos pelos policiais durante a realização das perícias complementares no imóvel, que podem durar até 30 dias, prazo da interdição judicial. Peritos suspeitam de que as fotos do casal foram trocadas por imagem de Henri após a morte do menino. Segundo eles, o cenário pode ter sido montado para reforçar o depoimento prestado pelo casal, de que a família vivia em harmonia. De acordo com o depoimento prestado por Monique, ela e Jairinho se conheceram durante um almoço profissional no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, em agosto do ano passado. Um mês depois, começaram a namorar e, em novembro, eles escolheram o apartamento do Majestic para morar com Henri. No início de fevereiro, a professora buscou uma psicóloga se queixando de que o filho não queria ficar no imóvel e pedia para dormir com os avós maternos na casa de sua família em Bangu, também na Zona Oeste. No fim da semana, antes de morrer, Henri estava com o pai, o engenheiro Leniel Borel de Almeida, com quem foi à igreja e a um parque de diversões no Recreio dos Bandeirantes. Ele deixou a criança no Majestic às 19h20 do dia 7 e, por volta das três e meia, Monique e Jairinho disseram ter acordado e encontrado o menino caindo no chão com as mãos e pés gelados e olhos revirados. Eles o levaram ao Hospital Barrador, mas, segundo as médicas, já chegou morto à unidade e com as lesões descritas em seu laudo de necrópsia, que aponta hemorragia interna e laceração hepática, provocada por ação contundente, além de esquimoses, hematomas, edemas e contusões. Depois de ser registrado na 16ª DP da Barra da Tijuca, o pedido de remoção do corpo de Henri do hospital para o Instituto Médico Legal, o imóvel passou por uma perícia feita por profissionais do Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Em depoimento prestado na delegacia, dias depois, no entanto, a empregada doméstica da família admitiu que havia limpado e organizado o apartamento antes da chegada dos policiais. Ela alegou ter chegado para trabalhar enquanto Monique e Jairinho não estavam em casa e não ter tido conhecimento da morte do menino. Até o momento, o delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP, já ouviu 20 testemunhas no inquérito, que apurou o caso entre familiares, vizinhos e funcionários do casal. Na semana passada, uma reprodução foi realizada. O casal se recusou a participar. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.